Olá pessoal, como é que vão? Meu nome é Jarle Andros, aqui comigo temos a produtora, câmera girl e dona do meu coraçãozinho, Rei Andrade Esse é o canal LAM, começando agora com muitas indicações de filmes pra vocês, espero que vocês gostem A gente já vai então para a abertura, mas antes de ir pra abertura, você que ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha que é super, hiper, ultra, mega importante pra gente, tá bom? E logo, logo, após a vinheta, eu volto aqui com vocês E aí, estão preparados para as indicações de hoje? Caneta e papel na mão? Bora lá! Axolotl Overkill Filme alemão do ano de 2017, mais um do gênero dramático de hoje da nossa lista especial pra vocês Bom, é a primeira vez que falamos de um filme aqui sem ter muito na verdade o que ser dito Então vou resumir de forma bem rápida, porque vou jogar esse filme nas mãos de vocês Para que vocês talvez possam me explicar melhor O que acham? Por que farei isso? Porque assisti duas vezes a ré também E achamos o filme muito sem nexo Mas também tem uma temática leve lésbica E sei que muitos aí gostam de filmes enigmáticos Independente da confusão que eles possam causar, né? Axolotl mexeu um pouco com meus nervos por dois longos dias Onde quase desiste de colocar ele aqui na indicação Mas aí pensei, vai que o pessoal lá assiste, curte E até me convence a vê-lo de novo com outra visão Bom, o filme conta a história de uma jovem de 16 anos Chamada Mirti Que perdeu sua mãe e devido a isso não consegue manter seu próprio equilíbrio Tem um pai rico, mas egocêntrico Uma amiga muito problemática, viciada Já sabe a vida bagunçada que ela deve ter, né? O único ponto, mais ou menos É a relação e digamos Obsessão que ela passa a ter Por uma mulher mais velha Chamada Alice Mas claro, depois de outras e outras relações Com alguns caras Poderíamos dizer alguns Mas está achando que vai ter corações? Não, eu não vi nada disso Embora na relação com essa tal mulher Eu tenha esperado que houvesse mais Enfim, gostos não se discutem, certo? Em uma pesquisa online no Google De 100% Acreditem 65% adoraram o filme Vai que você entra nessa lista Porque eu até agora não E onde encontrá-lo? Bom, ele está disponível na Amazon Prime Mas tenta que no YouTube também Tem canais que estão postando Ok? Swiss Summer Hand Harvest Entre o verão e o outono Pois é, mais uma produção alemã Essa do ano de 2018 Do gênero drama e romance Com apenas 96 minutos de duração Porém Que nos cativa do primeiro Até o último minuto Sabe aqueles filmes Que costumam surpreender Com histórias bonitas E bem possíveis De acontecer com qualquer um Na vida real A qualquer momento Especialmente no mundo lésbico? Eis aqui um Lena, interpretada pela atriz Lynn Hersch É uma jovem de 17 anos Que acaba de se formar no colegial E que ao invés de se empear Para a conclusão De seu exame de direção Na própria cidade Tal qual a maioria das garotas De sua idade Pretende logo poder ganhar o mundo Viajando para a Argentina Onde concluirá um estágio E em seguida partirá para a França Bom Apenas pretende Pois Seus planos meio que correm o risco De serem alterados Após a repentina chegada de Eva Interpretada pela atriz Isabel Tirauch Uma universitária de 24 anos Estudante de educação social Ninguém menos que a nova namorada De seu irmão e A responsável pela bagunça Que se tornará sua vida em breve Será que você já consegue imaginar o porquê? Eu tenho certeza que sim Assim que as duas se conhecem Ou se reconhecem Para os que creem em almas gêmeas Nitidamente percebemos A sintonia de ambas as partes Os olhares As risadas O gritante encantamento Em resumo Todos os sinais indisfaçáveis De que algo grande está por vir Sempre esteve Mesmo antes de se encontrarem Pela primeira vez Como se já tivesse escrito Consequentemente Às poucas horas Lado a lado Uma da outra Uma aparente Despretenciosa noite Tende a gerar Uma carinhosa Amizade entre as cunhadas Que Quase na mesma proporção Explode Numa inesperada Paixão futura E agora? Como agir? Ir adiante Ou fugir? Assumir a insegurança Do risco Que tamanha loucura Possa causar A todos Ou se render Ao desejo Enlouquecedor Que as toma E o que dizer Sobre a terceira Pessoa envolvida Jonas Que com total certeza Não achará A menor graça Na piada Do destino Será que Mesmo sabendo Que é errado Ivo optará Em atender Seu coração Será que É realmente errado? E quanto a Lena Será? Sério Dá um nozinho Na garganta Somente de se cogitar Num dilema desses Não dá? E se fosse contigo? Para as românticas De plantão Zwist summer And Habers Entre o verão E outono Vai cair Como uma luva O filme é delicado E autêntico Apesar da simplicidade Não deixa nada A dever Para algumas produções Caríssimas Que já assistimos Então se rolou A curiosidade Deixaremos o link Dele aqui Na descrição Do vídeo Mas tem um pequeno detalhe Que para alguns Pode ser um problema E para outros não A legenda oficial Está em 100% espanhol Então dando Aí no seu celular No seu PC Você vai ter que ativar A BR Ok? E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês consigam Assistir os filmes Que a gente indicou Aí já sabe Dúvidas, sugestões Pedidos e afins O e-mail está aqui embaixo Tá? Então é só falar com a gente Beijão Beijo meu Beijo da rimanda Beijo Beijo Até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma